E aí pessoal, tudo bem? Que quem fala é o Edu e vamos a mais um vídeo de Scribblenauts Vocês podem ver que eu tava aqui na fazenda do Edwin Fazendo alguns experimentos, isso mesmo, essa coisa estranha Se movimentando sou eu Porque eu coloquei aqui alguns adjetivos do tipo Colossal, robusto, verde, bobo Falante, assobiador Empalado, né, empalado, beleza Sem braço, sem perna, decapitado Por isso que ele ficou esquisito daquele jeito Tamo aqui de volta ao normal E vamos explorar algum cenário que a gente não visitou ainda Deixa eu ver aqui onde a gente pode ir Vamos ver Aqui a gente já veio, não Meta Floresta Aliás, eu acho que eu já estive na Meta Floresta Pra gravar um vídeo que eu fiz no Wii U Mas no PC eu não joguei aqui ainda Então vamos dar uma olhada nesse cenário aqui Ver como que a gente pode resolver os problemas do cenário De forma, vamos dizer assim, criativa Eu tento sempre ter uma forma diferente de resolver os problemas Ajude o escoteiro a ganhar a sua medalha de mérito Vamos iniciar aqui então Essa missão Eu tento fazer as coisas de uma forma que os outros não pensem Vamos dizer assim Tentar, como eu disse, ser criativo Então vamos ajudar o escoteiro a ganhar a sua medalha de mérito Primeiro dê a ele uma ferramenta Para esculpir a madeira Vamos dar pra ele uma bucha Ué, será que é com X bucha? Eu não sei Bucha Não, talvez uma bruxa consiga Vamos ver Não Repetir Que isso Eu não sabia que uma bruxa ia fazer isso Pera aí então Ajude o escoteiro a ganhar a sua medalha de mérito Ele precisa Ele precisa afiar, né? Uma ferramenta para ele esculpir este tronco Hum, quer mexer no tronco, né meninão? Hum Uma pá Grande Sei lá Pé grande O pé grande não serve Vamos ver então Um pé grande É arremessável Talvez Toma Só usar Só esculpir Tá bom Remover Tchau, pé grande Eu sei que ele tá querendo um martelo Mas eu queria alguma coisa diferente Uma tesoura, talvez Vamos ver se uma tesoura serve Boa, garoto Com uma tesoura ele fez um totem Num tronco Segurança contra incêndios é importante Deu o escoteiro Algo para apagar O boneco Represa Represa Toma uma represa Boa, garoto A represa apagou o boneco Acho que o fogo apagou Agora, né? Agora que o fogo apagou Deu ao escoteiro algo para consertar As feridas Do boneco Hum O que a gente pode dar para ele consertar as feridas? Nossa, a gente tá vestido de escoteiro Eu não tinha visto isso ainda Mas para consertar as feridas? Boneco de teste de colisão extinguido Dê-me algo para curar as feridas do boneco Vamos entregar a ele para consertar as feridas Deixa eu pensar aqui Folha seca Meu, eu não Eu achava que ele era homeopata Mas não é Aparentemente não Deixa eu pensar aqui Pomada Pomada Medicinal Pomadinha Beleza Pomada O maluco virou uma múmia Deixa eu ver, ó É hora de tiro ao alvo Para começar Deu ao escoteiro Equipamento de segurança Adequado Protetor Auricular Sim, é de som, né, animal? Protetor Auricular Beleza O outro Eu não sei o que o outro foi se engraçado É uma leve inclinada para frente Com a sua bunda virada para ele Aqui, ó Onde eu estou com a seta do mouse Eu não sei o que eles tentaram aprontar Mas enfim Agora é hora de praticar Tiro ao alvo Deu ao escoteiro uma arma Para atirar no alvo Certo Espingarda vai dar certo Mas a gente podia pensar em uma coisa diferente Tipo aquele pé grande Arremessável Vamos ver se dá certo Pé grande Arremessável Arremessável Beleza Só arremessar Tá bom Não precisa arremessar Vamos te entregar para esse cara aqui Ué Remover Ele quer uma arma, velho Eu queria entregar alguma coisa bem da hora para ele Farinha de condão De condução Toma Não Vamos fazer Espingarda Magica Vai dar certo Eu sei Espingarda Não tem Ué Uma Efeminada Uma mágica efeminada Para você Toma Ué O que que houve O que que houve Cadê a mágica Sei lá Vamos entregar então Uma pistola De cano longo Grande Comprida De pano Pode ser De pesto Toma Toma Para você O que que é isso aqui Deixa eu ver Pesto De pano Grande Comprida Beleza Obrigado O outro barato Que é mágico Que está se mexendo Pistola Longa Comprida Não é comprida Comprida Grande Imensa Toma Boa garoto Você errou o alvo Hein E agora O que que a gente pode fazer Para de atirar Em mim animal E aí O que que falta Conseguimos já Conseguimos Eu não estou satisfeito ainda A gente precisa ter algo Sabe aquele negócio Com algo a mais Tipo que nem foi O bebê potável E por aí Está faltando isso No gameplay Então vamos entrar Em mais uma missão E tentar resolver Essa missão De forma um tanto Quanto Diferenciada Vamos ver Como tem mosquitos aqui Ajude-me a acabar Com eles Spray de pimenta Será que vai dar certo Eu não sei se vai dar certo Vai Boa garoto Spray de pimenta Morreu Morreu Beleza Spray de pimenta Deixa eu ver O que mais temos aqui Oh que isso Este não é um lugar Confortável para dormir Cria algo melhor Para o mochileiro Algo melhor Para o mochileiro Hotel Sei lá Pronto Beleza Dormindo ao ar livre Só que não Porque ele está no hotel Mas beleza Essa menina Diz Meu nariz não é bom o bastante Para encontrar Trufas Sozinho Pois não A senhora precisa de um Porco falante Porco falante Blá 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 Achou uma trufa E tá beleza Meu querido porco falante O que ele comeu? Ele comeu a trufa Mas beleza Conseguimos Vamos ver aqui O que o hippie quer Ajude a impedir que Jack Corte esta árvore Dona morte Aham Doce Mole Tipo bala Toma um doce mole Fica distraído aí Não Aham Medusa Sim Mitológica Aqui Vai Beleza Conseguimos Conseguimos Deixa eu tirar a medusa Dali Antes que ela mate O cara aqui Deixa eu ver Quem mais precisa de ajuda Aham O pinguim Ficou Ficou petrificado É um pinguim Não é um pinguim animal É uma coruja Vamos ver então com ele aqui Meu trabalho é cortar esta árvore Mas não tenho ferramentas Aham A gente poderia dar um martelo Poderia Será que um bigode Afiado Ajuda? Bigode humano Afiado Vamos lá Boa garoto Cortou a árvore de bigode Muito bem Conseguimos Ah Eu tive uma ideia Vamos ver se tem alguma missão Que dá pra resolver assim Não Pela aí Pela aí não Pera aí Vamos colocar aqui então É Com asas Com gases O que ele faz com gases? Ele peida? Sei lá Asas Pretas É Nevadas Aqui Beleza Que isso? Bola de neve Que bizarro Bom Vamos ver O que mais a gente tem Uma árvore O que a gente pode fazer com ela? Polinize a árvore frutífera Pera aí Precisamos de uma mulher Barbada Polinizadora Polarizada Policilábica Pecadora Precisamos de uma mulher Barbada Pecadora Ué Malhada Que que é isso aqui? Malhada Malhada Pecadora Barbada Não Sai Ui Que que é isso aqui? Pera Chifres Por que chifres? Não sei Temos chifres Mulher Barbada Por favor Mulher Barbada Ok Então agora A gente vai colocar Um adjetivo nela Com Pólen Com fome Não Complexa Não Polar Também Não Camponesa Com bodum Com bodum E aí? Vamos lá Com bodum A menina Tá fedida Ai que bizarro Tá bom Vamos criar então Um pombo Com pólen Pombo Velho Que bizarro Com wafer Como lobo E aí? Que droga velho Pólen Pólen Beleza Foi da maneira mais ridícula de resolver Porque o jogo não entende Olha a gente tá fedidinho hein Que o jogo não entendeu o que eu queria Deixa eu ver aqui Ok Acho que encontrei a toca do pé grande Mas não tenho como provar Ela quer provar que essa é a toca do pé grande O que a gente pode fazer pessoal Deixa eu pensar Aqui Em algo bizarro Se a gente entregar pra ela uma câmera vai dar certo Mas acho que não é legal Uma equipe fotográfica talvez ajude Fotografia Em pé Emo Fotografada Emo Uma Uma emo Fotografada Que bizarro velho Tchau Tá bom Vamos entregar então Pra ela Uma pistola De Água Que tira fotos Fúteis Quente Par Pansuda Tira Ferramenta Toma Pronto É só tirar foto Ah mano Que droga Vou entregar então Uma câmera pra ela Câmera Não eu já sei Câmera Camarada Um camarada pra você Te ajudar Ué Fotógrafo Charmo Não Charmoso o jogo não sabe Belo Bão Fitógrafo Que lixo velho Câmera Tá bom Câmera Eu detesto quando o jogo não entende o que eu quero Beleza Tá lá Pé grande Menininho Beleza Vamos ver quem mais precisa de ajuda aqui Deixa eu ver ó Não Ajude-nos a terminar esta casa na árvore Cola Nossa Colei o olho da menina né Menina criou um tumor de leve ali no olho Beleza Acho que os lobos queriam ajuda também né Se eu pudesse criar um filhote humano Filhote humano Lobo Humano Acho que vai dar certo Hum Beleza Ué Não Ele não gostou Então Ele precisa de semen Semente Serve Semente Não Os dois querem isso Filhote humano Bebê potável Bebê potável Lobo Potável Bebê Loiro Não Esse bebê potável adora ser mastigado né Não Então ele precisa de um felino Falante Felino adulto Não Tinha que ser um filhote Não deu certo Felino Falante Filhote Será que dá certo? Deu certo? Ué Deu né Filhote de lobo Lobo amigável E aí Deu Ué Era pra ter dado certo Sai Felino falante Hum Filhote de lobo O que? Falante Também Conversa Aí Deixa eu colocar um adjetivo nele Falante Humanizado Humana Beleza Eles conversam 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 E não chegam a lugar nenhum Nesse papo né Deixa eu ver se ainda precisam de ajuda Por aqui Ah Temos um menininho ali O que ele precisa? Deve querer a pipa de volta né Minha pipa ficou presa na árvore Ajude-me a trazê-la A trazê-la Para baixo Sim senhor Vamos criar um Cardume Cerume Então nós temos um cerume Alado Arremessável Arremessável Vamos ver se dá certo Para você Beleza Ele conseguiu pegar Ele pegou a pipa dele Com o cerume dele Beleza Será que tem mais alguma coisa Para fazer nessa fase? Eu não sei Eu acho que não Ah Nível concluído Que legal Então a gente concluiu o nível Pessoal Eu vou encerrar por aqui Só que antes eu queria mostrar Para vocês um negócio Fliperama Brinquedo Fliperama Vamos lá Brincar Me falaram que dá para fazer Um barato doido Com isso Uh Olha o jeito que o cenário ficou Bem legal Enfim Está aí mostrado para vocês Algo que dá para fazer No game Nossa o gráfico ficou muito zoado Mas enfim Está aí Espero que vocês tenham curtido O vídeo de hoje Conseguimos como de costume Fazer algumas coisas Um tanto quanto Criativas Outras nem tanto Mas isso eu queria trazer Para vocês No vídeo de hoje Matei umas palavrinhas É isso que eu queria trazer Para vocês Se vocês curtiram Deixem aí por favor Um gostei E um favorito Para me ajudar muito Com a avaliação E divulgação do vídeo E do canal Muito obrigado Pela atenção Visualização E carinho de todos E é isso aí pessoal Valeu Falou Tchau 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 Tchau